Tenho três filhos, um de 11, um de 7 e de 6 anos. Meu marido tem uma filha de 15 anos que quer morar conosco porque tem brigado com a mãe. A menina bebe muito e receio a influência sobre meus filhos. O que fazer? Não quero que ela venha, pois não me considero capaz de lidar com a situação. Nossa casa nem tem espaço físico. O que fazer? Bom, estamos diante de um grande dilema. Porque eu tenho certeza que o pai quer que ela venha. O pai vendo a situação da filha em companhia da mãe. Vou tirar você da jogada, vou olhar só o pai. O pai vê a filha vivendo com a mãe. Uma menina, uma menina de 15 anos que bebe muito. O pai deve ficar desesperado. O que ele quer? Que ela venha para a próxima. E você, que você tem filhos pelas idades que você deu, são todas as idades menores do que 11, 7, 6, 5. Eu vi que todas são menores. Então, é bastante razoável que ela venha a influenciar os meninos. Eu acredito que uma forma que você pode fazer é uma solução de meio termo. Você diz o seguinte. Primeiro, você tem que conversar com seu marido, conversar com as crianças. Você tem que azeitar isso muito bem dentro de casa. A gente, quando tem que mexer dentro do grupo familiar, tem que acertar tudo antes. Tem que ser tudo conversado em reunião familiar para tomar uma decisão coletiva. E para depois ninguém dizer assim. A minha mãe decidiu. Você está todo mundo. Nós estamos nessa situação. O que é que você pensa? Como é que você pensa? Como é que você pensa? Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Eu penso assim. Acho que não seria bom para vocês. Por causa disso, 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 disso. O pai de vocês tem a visão dele e tal. E aí, deixar todo mundo ouvir. Ouvir todo mundo. Uma vez ouvido, uma solução que você pode dar é assim. Eu vou conversar com ela para que ela venha passar os finais de semana aqui. Então, você nem tira ela de vez da casa da mãe. Porque você não tem nem lugar para colocar a garota. Não tira de vez. Tem lugar. Mas não nega o apoio. O que faria? Você vem passar os finais de semana. Só que aqui, a regra é a seguinte. É todo mundo dentro de casa no final de semana. Se não couber para você, aqui também não vai caber. Então, antes que você desaloje a menina de onde ela está, ela venha para a sua casa e você tenha que desalojá-la porque não deu certo, você diz, olha, você vem a passar os finais de semana. Mas já reza a cartilha de entrada. Essa cartilha tem que ser uma decisão final dessa reunião familiar com o seu marido e suas três crianças presentes. em que vai se acertar assim. Então, nós vamos conversar para que ela passasse o final de semana assim. Desestressa a mãe dela. A mãe dela vai passar o final de semana sossegada. E ela vem para cá. Ela vem para cá. Quando ela vier para aí, você vai dar lá uma sensação de alívio. Vai aliviar para o lado da mãe. E você vai poder fazer uma sonda de como é que as coisas funcionam caso, caso, caso ela tenha que vir no futuro. Ela vindo para a sua casa, não deixe ela improdutiva. Não deixe essa garota viver sem nenhuma responsabilidade no seu lar. Porque, muito provavelmente, esse problema ela já tem lá. Então, minha sugestão é que você utilize dela dentro da sua casa. Não é como empregada. Senão, depois ela vai se queixar. Mas ela vai fazer as coisas junto com você. E junto com as crianças. Evite fazer as coisas sozinha com ela. Porque ela pode dizer, ela está me explorando. Ela não põe as crianças dela para fazer, mas a minha ela põe. Bota todo mundo para lavar a área. Bota todo mundo para arrumar o quarto. Ainda que eles arrumem horrivelmente. Para eles terem sentido de responsabilidade. E ela também. Não dê muita moleza a ela. Ela chega, ela participa, ela vai para a cozinha com você. Vambora, fulana, vambora. Me ajuda, eu vou na feira, vai comigo. Procure ser parceira dela. Descobrir se, de repente, não é uma lacuna de uma figura materna que está faltando. Ou a ausência da figura paterna do seu marido. Faça com que ele e ela façam coisas juntos. Não deixe ela ficar no quarto enfurnada no celular. Não isole a garota dos meninos. Bote pressão em cima dela com amor. Leve para fazer feira. Coloque para arrumar a casa junto com você. Momentos bons, sair para algum canto, leva junto. Sempre programação nas idades abaixo da dela. Porque talvez ela nem infância teve. Talvez ela nem teve uma praça para ir de mão dada com o pai e com a mãe. Então, você pode oferecer para ela o preenchimento de uma lacuna emocional que pode estar faltando. E vai ser o momento no qual você vai medir se a menina pode passar mais tempo em casa ou não. E já reze a cartilha no começo. Se não encaixar nessas regras, aqui em casa não vai dar para você ficar. Quem vai ter que conversar isso é o pai. Porque você é sempre a madrasta. Madrasta é madrasta. Madrasta está depois da sogra. Então, a madrasta, você vai precisar deixar que as coisas ruins, quem tem que conversar é ele. Porque ele vai fazer o papel do policial mal. Você vai fazer o papel do policial bom. Aí vamos ver o que as coisas encaminham. Não traga de vez. Faça uma sondagem. A abertura da Alexei. Faça uma sondagem.